o choque de fofoca tá começando mais um vídeo a Vivi tem um sítio e ela convidou os amigos para conhecer a Gabi ficou toda perdidinha né acostumada com a cidade e olha só o que que rolou o Juliano fez ela apagar a Mickey hein e pegamos vem Mari gente ó tá mano gente que eles nunca tinham vindo aqui agora não parece coisa de filme assim parece eu sou eu ai amiga eu sou a mãe a Vivi convidou a gente para o sítio dela amiga eu nunca fui no sítio assim é um sítio é uma fazenda gente tem mil hectares vocês não estão entendendo o closet que é esse lugar para Juliano ai Juliano você não vai passar você não vai passar eu sei aqui deixa eu sair por favor fala por favorzinho por favorzinho inho 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 vai eu não vou saber sair também não gente só que é um campeonato de bosta mano olha isso aqui tem trocentos cavalos aqui cagando Cuidado é cocô é mais cocô que você não tem gente tadinho gata tá ali em cima que tá com medo cachorro morde ó gente aqui ó a Vivi Vanderlei a Vanessa Malu a Colin João Almeida a Jesse quem mais cadê aí a Jumazoco gente aqui gente aqui é a fazenda do mundo invertido mano que que é isso é o sítio do mundo invertido os galinhas estão em cima da acham que é macaco em cima da árvore eita vou ficar longe assim eu que não vou ficar perto isso aí eu não sei cadê ele mano é muita fazenda do mundo invertido daí por que que tem uma calopsita no meio dos pintos que você tinha falado que era é a síndrome de pinto síndrome de pinto a síndrome do pinto ela tem certeza que ela é um pinto por isso ela se junta aos pintos e fica pintura sabe o que que ela fez sabe o que ela fez ela deu para o pinto e falou pio e o pinto falou carai você sabe falar então fica com nós aqui olha por aqui já tem a outra galera que é o Joãozinho o Coutinho e o Bruno Magre entendeu seis porquinhos da Índia não tomou banho olha só que lindo aqui é o rio diz que tem até uns peixinhos aqui que daqui a pouco a gente vai vir alimentar e ó é tudo muito close gente vou fazer um tour essa menina solta vai ter que superar ó aqui é uma das casas e aqui em cima a gente tem a piscina olha que delícia gente juro vontade de ficar nesse lugar uma semana olha a redezinha com vista e aqui em cima é onde ficam os dormitórios onde a gente vai dormir olha que lindo tem uma fonte ali e ó esse é o quarto bem enorme cheio das beliches parece até que esse quad filme de orfanato e aqui o banheiro parece um quarto tão grande olha isso e é isso gente eu sou muito menina da cidade então já tô vivendo as dificuldades da menina rural da vida rural menina do campo não mostra o seu look rural amiga o look da hb tá muito short cropped o short que não não entra em rodeio né amiga você vai para o rodeio eu mejo mais difícil você vai mais para o rodeio não amiga coloca hoje tem baladinha rural tum 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 o campo minado de cocô a gente tem que ir pulando é o game de hoje ó lá vai tudo em banho a gabi e a vivi amigas unidas no pasto muito querida ó vários pintinhos e uma calopsita com síndrome de pinto ela acha que ela é um pintinho eu sou muito burra que eu tô ouvindo uns latidos aí eu tô assim gente vai calar olha gente todos os amigos do juliano olha que bonitinho todos os amigos reunidos vai lá juliano você também que não toma banho eu não quero ter culpa nisso não olhem não tá aqui mas ela fez questão de onde você tá indo colin colin volta aqui gente a colin mãe que linda colin amiga macy vermelha acho que combinou muito com você oitão nervoso aqui ó né nossa que fedor de cocô de casa de vaca nossa gente juro eu tô me sentindo muito fazendeira né amiga nós estamos muito certão menina da cidade cadê os agroboi amiga para nós tá faltando aqui gente isso é a gabi tentando pular cerca para vir ver os bichos tá faltando aqui gente 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 tá